Boa Pessoa, o que que fala? É um game e bem, hoje eu irei trazer mais uma teoria pro canal. Dessa vez eu irei trazer uma teoria que eu fiquei pensando nesses dias. Nessa teoria irei falar o que aconteceria se Goten e Trunks ficassem preso na sala do tempo. Bem, avisando, eu queria um discord no canal, tá bem no início, tem poucas pessoas. Então entra lá pra fazer o discord que eles seriam ajudar o canal. Bem é isso e bora pra teoria! A teoria iria começar logo depois da saga Bills, onde Goten e Trunks estavam brincando e lembrando das coisas que aconteceram, como Majin Buu. Eles lembraram quando ficaram fortes, mas que ainda perderam para Majin Buu, pois se distraíram. Goten de brincadeira dá sugestão para que ele e Trunks entrem na sala do tempo. Trunks ria achando que era uma boa ideia, então Trunks pensando seriamente em entrar, convence Goten que aceita por um brinquedo. Eles então voam uma direção de Piccolo, que era o mais próximo que eles tinham de um treinador, e que possivelmente iria aceitar entrar na sala do tempo. Os dois jovens convencem Piccolo a treinar eles na sala do tempo, por um dia. Piccolo reluta um pouco, mas então lembra que Goku e Vegeta foram para o planeta de Bills treinar. Então ele decide ir com os garotos para também ficar mais forte e ajudar eles a ficar mais forte, pois Goku não iria ficar ali pra sempre. Eles então vão para a torre de Kamensama e entram na sala do tempo. O dia que esperava se passa. Eles decidiram treinar lá por dois dias, ou seja, dois anos. Goten e Trunks já envelhecendo um pouco, mas ainda estavam como pré-adolescentes. Eles acabaram não percebendo muito o tempo, então quando foram sair, notaram que se passaram um pouco mais de dois dias, ou seja, o tempo limite da sala do tempo. Nessa teoria, eles acabaram ficando preso na sala do tempo. Trunks então fica um pouco irritado, pois não iria conseguir sair. Então Piccolo fala que não precisava se preocupar, pois Dende e Popo iriam notar que eles não saíram, então poderia acontecer alguma coisa, e teriam que abrir por lado de fora, então só bastava eles esperar. Eles então decidem treinar mais um pouco. Há sendo assim dois dias, ou seja, mais dois anos. Até que finalmente, Popo e Dende percebem e abrem a sala do tempo por lado de fora. Ao abrir, se deparam com Trunks e Goten mais velhos, já que se passaram quatro anos para eles. Eles já estavam na sua fase adolescente, quase adulta. Pois pelo que eu precisei, em Dragon Ball Super eles tem entre 13 e 14 anos, então eles teriam entre 17 e 18 anos. Goten acaba falando que sua mãe iria se preocupar, pois iria estar bem mais velho. E Trunks disse que sua mãe também, então eles voam em direção a suas casas. Goten aparece para sua mãe, que fica surpresa e em choque, pois seu filho havia envelhecido quatro anos em quatro dias. Ali em que ele estava desaparecido. Trunks então voa em direção a sua casa e chega lá, encontrando sua mãe, que fica surpresa também, pois Trunks fisicamente já era um jovem adulto. Chichi então chama Gohan para sua casa, que vai rapidamente para ela. Gohan encontra seu mãe quase adulto, o que deixa eles bem surpresos. Mas também percebem que o poder de Goten havia subido bastante, mesmo ele abaixando seu Ki. Gohan acaba sabendo toda a história, e que ele ficou quatro dias preso. Treinou com Piccolo e Trunks. Alguns meses se passam, assim como na história original. Frieza acaba sendo revivido pelas esferas de dragão, e assim treina bastante, chegando no dia que ele chega na terra. Os soldados acabam lutando, e ele encontra o Saijin que havia matado ele. Só que não era o mesmo Trunks, mas pra ele não importava, até porque ele não sabia a diferença. E então sai da sua nave e vai em direção dos Trunks, que sem saber porque Frieza estava atacando ele diretamente, começa a lutar com o mesmo. Trunks era bem forte fisicamente, pois além de ser um híbrido, ele treinou bastante, o que fez seu poder escalonar muito. Ele tocou porradas com Frieza, até que Frieza se cansou e se foi pra sua última forma, surpreendendo Trunks pelo poder de luta dele. Trunks então vira Super Saijin e começa a lutar com Frieza, porém Frieza usando sua força total na sua última forma, ainda era muito pra Trunks. Gohan então vai ajudar seu amigo, se transformando em Super Saijin, e assim lutando contra Frieza. Os dois eram bem poderosos, mas ainda não chegavam aos pés de Frieza. Que os derrotou, e quando iria finalizar, Goku e Vegeta chegam, e impedem Frieza. Vegeta e Goku ficam surpresos por Trunks e Goten, já que eles estavam adultos. E se perguntam o que aconteceu, mas eles iriam querer saber mais depois. Então assim como na história original, Goku luta com Frieza e acaba sendo pego por trás, e depois Vegeta luta com Frieza. Tudo do mesmo jeito que a história original. Porém notando que Frieza iria armar algo, Goten e Trunks voam na direção de Vegeta, e percebem que Frieza iria destruir o planeta com uma porrada. Eles então preparam um Gallic Gun e um Kamehameha, acertando estranho Frieza ou matando. Isso já muda na história original, pois quem matou Frieza foi Goku. Vegeta se irrita um pouco falando que Frieza era dele, mas deixa pra lá. Goten e Trunks riam um pouco. E assim finaliza o primeiro capítulo dessa teoria, com Goten e Trunks matando Frieza. Bem, essa foi a primeira parte da teoria. A segunda parte vai ser bem melhor, pois essa foi a mais parte de apresentação da teoria. Lembrando que eu queria um Discord, então entra no link aí na descrição para entrar no Discord. E até a próxima!